Este vídeo é um oferecimento da loja Game Mania. Se você procura grande variedade de jogos, pré-vendas, acessórios, é lá onde você encontra. Game Mania, a loja parceira do canal Devolagames. Esse jogo ainda está em desenvolvimento, ou seja, tudo que estiver de bugs ou coisas pode mudar na versão final. Vamos estar bem atentos a isso, tá galerinha? Todos os bugs que vocês estão vendo estarão na versão final. Não, não estarão, porra. Será? Bem, aqui estamos na ilha dos demônios, aqui as ações... Mas eu vou entrar aqui porque eu nunca fui aqui. Vamos entrar aqui porque eu nunca fui aqui. O que é TAMUS? É um novo Pokémon? Temos que pegar. Olha só que legal, esse aqui é o tutorial e ele está com um kimonozinho. Tá, a gente vai parar por 20 segundos e você tem esse tempo para explicar até a gente... Valeu, vá roubar, roubar. Vai, começa. Vai, começa. Sai! Tô pegando aqui uma espada. Sai, vamos lá. E vamos... Vamos lá, velho. Ah, é de madeira. Tomar banho. Ah, meu Deus, o ninja! Eita, mas já? Já? Os ninja da espada de pau. Luta kendou, né? É, luta kendou. É o jogo preferido da soca, os caras tacam o pau na mão. E sabe o que é pior? É que um cara... Júlio gosta de jogar kendou. Júlio, você gosta de lutar kendou, não gosta? Não, mas... É, uma coisa... Agora eu tô falando sério. Uma coisa que eu tô analisando, aqui da beta pra alfa, é que o gráfico tá bem mais legal, do que o gráfico da água, aqui a gente pode ver um pouquinho mais de natureza. É, tá mais agradável, graficamente falando, da alfa pra beta. E defesa esquivar, defesa esquivar. Nossa, o cara tá... Ó, o cara parece que tem um foguetinho, não, no cu. Olha o tio Barbado aqui. Eles deram uma polida no gráfico, né? Ele botou um tubo no rabo. Sim, deram uma polida no gráfico. Mas aquilo era uma alfa... E com questão da movimentação, Solange? Você acha que tá fluido? Não acho que tá fluido, mas eu vou considerar que isso aqui é uma beta e eu tô morrendo! Tem que esquivar. Eu acho que a movimentação tá mais fluida do que na primeira demo. Ah, daqui as posturas. A gente tem níveis de postura, como a gente já viu. De ataque. Dizem que esse jogo é dificinho. E ele tem uma dificuldade mais agravada, juntando com a minha nubice. Então isso daí fica, tipo, o dobro de dificuldade que ele normalmente é. Postura baixa. Mas, por exemplo, você falou que ele segue uma linha The Witcher. Tipo, morreu, volta no início, é isso? Não, Dark Souls. É, isso mesmo. Olha só! Ah, meu Deus! O zumbi! Os zumbis! O engraçado é que os yukai tem espada de pau também, né? Tá faltando dinheiro pra comprar a espada, né, cara? Tá faltando... Tá faltando metal lá no Japão, né, velho? É só madeira. Só madeira, né? Bambu. Tá faltando, velho. É por isso que a menininha perguntou pro Silvio Santos e o bambu, tá ligado? E o bambu? A menina era japonesa. E o bambu? Ah, e a menina tinha um olhinho um pouco puxado, né? Então, pode ter certeza. Ela queria lutar queimando. Ah, ele vai... A gente pode pegar a espada dele aqui, ó. Ó, o gráfico melhorou bastante. Troca-troca, Júlio. Virou troca-troca, hein? Troca-troca. Quer dizer que ia pegar a espada do outro. Você pegaria a espada do cara, Júlio? Ele não sabe o que responder. O Xuxi não sabe o que responder. Olha só. É foda. A gente tem a espada de madeira. Eu pego a chuta no Xuxi. Eu gosto dessa posição aqui. Falar isso não foi bom, não. Mas o gráfico deu uma melhor... A posição é o Spring Love. Mas tem uma... Deu uma melhoradinha aqui, gráfica. Que a gente dá pra perceber. Agora ele tá com a espada de verdade, né? O gráfico... Não, e a movimentação... Agora... E eu já peguei um pouco o jeito dele. Quando eu fiz o primeiro vídeo do Nihô, meu Deus. Cara, como eu não bago. Nihô! O que? Você virou o Link agora? Tá com raiva de vaso? Tá quebrando tudo por aí? Não. Ó, vai ter um carinha aqui. Segundo... Segundo aqui as minhas previsões, vai ter um carinha aqui. Olha, ó. Tá vendo? Escondidinho ali. Ah, eu já tô... Eu já tô esperto. Eu já sei o que acontece aqui. Ah, que mancado. Tem que ser a primeira experiência. Não, mas é que eu joguei... Eu joguei... Caralho! O cara já tá me matando, filho da puta. Mas eu já joguei isso aqui, já. Porque isso aqui é a beta, mano. Ó, eu tenho um machado. Deixa eu colocar o machado aqui pra ver como é que é. Eu tenho um machado. Eu tenho um machado. Se vira aí pra tentar achar e cortar isso depois. Eu tenho um machado. Vamos ver. Como que eu pego o machado aqui? Inche. Como que eu pego o machado? Ah, tá. Aqui eu tô vendo. Caralho. Que ignorância. O lembara e o machado de acima. Pessoal, quando você bate com a espada, o controle vibra? Não. Então não tem graça. Você gosta quando eu controle vibra, Júlio? Não tem experiência real. Não tem experiência real, né, Júlio? É. Você gosta. E a Sol já curtiu o machado do Assis. Ela não quer saber mais da espada de pau, não. Não, mas o pior é que a espada... Foi o Daniel Sun que poliu... Não, eu vou botar pra espada, viu? Não é confortável. Ah, mas eu acho que eu não tenho nem espada mais. Deixa eu ver se eu tenho espada aqui. É isso que eu não tenho criança. Foi o Daniel Sun que poliu o gráfico, né? É, foi? Eu vou com a espada porque tava melhor com a espada. A espada, ela dá mais firmeza, mais segurança. Olha isso. Olha aí. Ficou sem resposta. Não, eu tô aqui prestando atenção, tô batalhando, entendeu? Vocês estão me desconcentrando. Não, mas a espada... Oh, gente, a espada é realmente melhor. Acho que é melhor o machado. Quando você encontrar uns yokai lá, maior, e você usa o machado. É bom quando começa a falar uns palavrão que agora eu tenho que cortar. Não, eu vou deixar. Foda-se. Ah, mano. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se. Foda-se, ó. Esse carinha aqui, que era de lá, eu acho. Ó, acabou de chegar o e-mail do YouTube aqui. Você perdeu sua monetização. A lua de mel foi no Egito. É. E fui pra cama, ainda eu grito, eu disse, ei, vai devagar, amor. Ô, caralho. Vai, caralho. Ô, valeu, ô, caralho. Essa só... Essa só... O que chama abstinência de espada? Não, não chama nada, não. Não chama nada, não. Ficou muito tempo com o machado, tá ligado? Porra, mano, ó. Eu tô numa situação tensa. Tô numa situação tensa pra caramba. Vocês têm que me apoiar aqui. Outra coisa que eu tô sentindo falta é que na Alpha eu podia atacar e os caras, tipo, perdi a cabeça. Aqui não tá tendo mais essas coisas, não. Bem, pelo menos eu não notei. É porque o jogo agora tá tin. O jogo tá tin. O jogo foi censurado pelo YouTube também, né? O jogo foi censurado pelo YouTube. Então, gente, essa demo aqui, ela realmente tem umas coisas... Ela foi mais bem polida, os movimentos estão mais bem fluídos. Eu acho que tem potencial o jogo. E comenta ali embaixo quais outras coisas tem de legal nessa demo que eu posso fazer uma segunda parte e apresentar aí com os zoeiros. Fala aí, galera. Dê suas considerações finais. Ele pareceu bem promissor, só que... Não sei. Uma coisa nova pra poder me atrair ao jogar. Parece... Eu sinto que eu já vi isso antes. Momento de ababa absurdo, então se inscrevam no meu canal. E eu prefiro o God of War. Não sei se vlog eu comenta. Nossa, eles vão te hate a tanto. Ou não, né? Sei lá. Ou foda-se. E você, Júlio? Ah, o Júlio é o desenho-estado do Raul. E ele é o desenho-estado aqui da casa de todo mundo. Isso. Falou. Existiu um programa.